Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta, Car Mechanic Simulator 2015 Bom, eu recolhi as dicas que o pessoal tá deixando na descrição do vídeo, né? Na descrição já, que isso? Nos comentários, eu só peço desculpa porque eu respondo a maioria das perguntas em todos os vídeos Eu acabo não anotando aqui o nome da galera aí Mas eu vou falar aqui e eles vão saber que é dele que eu estou falando Ou dela, né? Teve uma amiga aí que falou assim Jean, quando você for pegar a ordem, não leve o carro no elevador Deixa onde ele deu respaw que fica mais próximo se você esquecer a peça e comprar E a outra dica, a outra dica, diga? Ô louco Jean! A outra dica foi que era pra mim usar o celular, pra mim bater foto O meu celular bate foto, assim eu acabo vendo pela foto do celular Então, obrigado aí ao amigo e amiga que deixaram essa dica preciosa pra gente aí, beleza? E eu não sei se vocês repararam que eu troquei alguma coisa aqui na nossa garagem Conforme eu falo, eu vou gravando o vídeo Então, esse vídeo já foi gravado Eu vou estar ali no comentário passado pra ver quem acertou O que eu modifiquei aqui na oficina, beleza? Então, chega na enrolação Hoje eu não vou descansar Vamos fazer a missão aí Bom, na gameplay passada todo mundo viu Que eu fiz com dois carros Mas acaba se tornando uma coisa muito difícil, tá galera? Então eu vou fazer um, se for rápido eu pego o outro Mas eu não vou pegar dois de uma vez Que a galera tá falando pra mim pegar dois de uma vez Não tem como galera, se não eu fico enrolado A gameplay fica longa Aí fica difícil pra gente upar aí pro nosso canal Então eu pego um, se for rápido eu pego o outro, beleza? Bora nessa então Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui eu vou pegar depois Que tá bem difícil ele E eu preciso de experiência Então vamos pegar este daqui Galera também pediu aí Pra gente ir na oficina E ligar o rádio, né? Então, o rádio som tá tocando aí Vamos ver a ordem aqui Ó, é bastante coisa Eu vou bater foto aqui Rapidão Deixa eu ligar minha câmera aqui Vai câmera, vai 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 Vamos ver se a foto sai perfeita Beleza Vamos ver a outra aqui Eu acho que não vai dar pra pegar legal E o telefone toca Toca, toca, toca Eu não vou pegar agora não Calma aí tio Tô comprando umas peças aqui Você tá doido cachoeira? Calma aí Vamos ver aqui Vamos sair daqui Esse aqui acho que vai demorar um pouquinho Olha a dica a galera deu pra gente aí Bem bacana A gente vem aqui Real Suspension Army Vamos achar o Real Suspension Cadê você, meu filho? Real Suspension Army É sem aletlas É essa aqui Então compramos Real Zwei Vamos ver se a gente acha aqui É o A É esse aqui O outro é Humber Vamos lá Humber Humber Ô louco já Tá digitando errado lá em cima É esse aqui ó É só o Humber Dois Tem que comprar dois esse aqui ó E a outra peça É o String Rack Então colocamos aqui Oster Ô louco Este Aqui ó String Rack Esse aqui é a barra A caixa de direção né Beleza E depois a outra foto Vamos ver aqui Rapidão É Outer Tier É Terminal de direção Outer Uma E o outro é Zwei Louco Bar Real Zwei 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 Bar Bar Real Enderlink É esse aqui ó Então beleza Todas as peças Compradas Compradas Agora sim A gente pode mover O carro Pro elevador E vamos começar A troca aí né Outra coisa bacana A dica que a galera Deu aí Que eu nem tinha Prestado atenção Na hora que a gente for fazer aqui Ele mostra o desenho Onde vai ser mexido No carro Então a maioria das coisas Vai ser mexido aqui Na parte do pneu Que no caso é Desterção Então bem bacana isso Vamos erguer o carro Aqui então A gente sabe que não vai Precisar mexer aqui Por cima O rádio parou O rádio Toca aí Fih Vou ligar o rádio aqui Ah Vamos aqui ó Vamos H C Ó Lá atrás Vamos começar lá atrás Primeiro Preciso colocar Isso aqui E essa barra E esse aqui Ô louco Quantidade de coisa Vamos nele aqui Então vamos colocar Essa parte aqui Primeiro Eu acho que vou Precisar soltar Isso aqui Não sei Vamos soltar Tudo aqui Deixa eu ver Se eu consigo Soltar tudo Uma vez Tem que colocar Do lado de lá Vou soltar Isso aqui Que ele vai Precisar soltar Não adianta A gente precisa Soltar isso aqui Aí Tem que tirar O pneu Vamos soltar Tudo aqui A gente vai ter Que tirar Essa barra Dali ó Então vamos Tirar o pneu Também Mecânico Louco Parafuso Cabeça Pra baixo Prontando Bananeira Mecânico É louco Da cabeça Fih Ó Não dá Aqui agora Dá ó Beleza O que que falta Pra tirar Essa pecinha Daqui Ah Aqui tá solta Beleza Agora a gente vai Do lado de lá Deixa eu ver Se eu consigo Virar a campo Do lado de lá Aqui ó Vamos soltar o pneu Deixe nos comentários O que que vocês acham Com som Sem som Né E daí a próxima gameplay Quem sabe a gente Tira o som Aí né Essa barra Não sai ainda Ela tá Interligada Lá Não precisava Tirar o O amudecedor Mas não tem importância Agora sim A gente pode voltar As coisas normais Aqui Dois Vamos voltar A barra Ó Uma nova Essa aqui Tá legal Não precisa ser Trocada A outra aqui Também não precisa Ser trocada Beleza Vamos colocar O pneu Ô louco Não quer pegar Parafuso aí Fih Parafuso Tá longe Será que daqui Eu vou pra lá Aqui ó Vamos colocar Esse outro Aqui Modocedor Que não precisava Ter tirado Esse aqui Também Esse aqui Opa Esse aqui também Não precisava Mas tudo bem Faz parte Aqui Ó A gente comprou Dois né Com certeza Tem um lá Na frente Colocar o Pneu Ó Mecânico Pouco chique Parafuso Dois Parafuso Uma vez Só Bom Aqui tá pronto Vamos dar um ESC Vamos Vamos aqui na frente Vamos apertar a letra O Ó Ó Dois Agora são Os da frente Né Beleza Vamos ver aqui Vamos virar De cabeça Para baixo Aqui O bichão HC Ele tá ali Ó Vamos tirar Essa pecinha Daqui Vamos tirar O pneu Vamos já E temos que Colocar Essa peça Aqui Também Né Então A gente tem que Tirar Isso aqui Vamos virar Para lá Para tirar A barra De direção Precisa Tirar Os dois Né Um só Ela não Sai Esse bracinho Aqui ó E agora A gente tira A peça Certo Vamos Colocar De volta Então Tá aqui Uma peça Nova Tá aqui Essa peça Vamos Colocar Essa aqui Que é Só de um Lado Só que Tá ruim Vamos colocar O pneu E aqui O bichinho Parafusa Para lá Aí Parafusou Vamos virar Do lado Lá Aqui Aqui Uma nova Aqui Vamos Vamos Vai 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 Eu não Eu não Vou virar Beleza Não tem mais Nada Vamos ver O que deu Aqui Letra O Aqui está Certo E está faltando O suspension Arm E o Humber Vamos ver Vamos ver Se a gente Acha Ele HC Ué Mas eu Tinha Trocado Aqui Tá faltando Um vermelho Ali Tá lá em cima O vermelhinho Beleza Então a gente Já sabe Que é Aqui Vou apertar O 2 Então É uma nova E Essa Aqui É uma Outra Nova Ficou Faltando Um Eu já Sei onde Que está Esse Vamos Dar um Esque Aqui Essa Aqui Está Aqui Deixa Eu Ver Se a Câmara Pega Ela Aqui Está Aqui Está Aqui Em cima Vamos Virar A Câmara Aqui É Aqui É Essa Não Sei se É Essa Deixa eu Ver Não É Essa Não Não É Essa Não Essa Aqui Está Boa É Aquela Ali Que Está Enferrujada Essa Aqui Essa Marvadinha Aqui Está Enferrujada Outra Dica Que o Pessoal Deu A Peça Ruim Ela Parece Enferrujada Valeu Pela Dica Agora Sim Vamos Ver A Ordem Está Aí Tudo Trocado Tudo Trocado Então Vamos Baixar O Carro Aqui Ordem Tudo Bonitinho Vamos Entregar O Carro Para o Dono Dono Contente Jean Contente Experiência 1974 Falta Pouco Para Ganhar Um De Experiência E É Isso Aí Deixe nos Comentários O que Vocês Achar Diferente Na Oficina Conforme Eu Falei O Vídeo Já Foi Gravado Eu Vou Estar Lendo O Comentário Vale Fui 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 Fui